Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de fazer mergulho, vai até à praia da Ribeira do Cavalo. Localizada perto de Simbra, a Praia da Ribeira do Cavalo é uma das mais belas praias da costa da Arrábida. As suas águas, ricas em flora e fauna, madinhas, são muito apreciadas pelos praticantes de mergulho. É frequente nestas águas observar diversos peixes, crustáceos e moluscos. Aproveite esta dica e vem visitar esta linda praia.